Oi gente, tudo bem? Esse vídeo vai ser um vídeo de... eu quero te mostrar alguns cantinhos que eu modifiquei aqui em casa e te atualizar de algumas coisas em relação às minhas suculentas, tá? Eu vou começar mostrando os cantinhos e depois eu te mostro algumas coisas que são um pouquinho diferente, tá bom? Eu vou começar por esse cantinho que eu estou apaixonada por esse cantinho, realmente apaixonada. A visão daqui é muito gostosa, eu trabalho aqui, ó. Aqui é o meu home office, tá? Esse pedaço aqui. A ideia era botar o computador lá em cima no lado da costura, mas para trabalhar, para editar vídeo, fazer pesquisa, eu prefiro trabalhar aqui embaixo. E aí, então, isso aqui ficou para mim, ficou sensacional. Eu tô com bananinha aqui e tô com a minha fitônia aqui, tá? Eu vou te falar da fitônia agora. Fitônia, essa é a original. Essa foi que eu ganhei da fé. Olha o tamanho que ela tá. A fitônia a gente tem que ter paciência. Aí, dessa planta, quando ela começou a murchar, a ficar assim, ó, com essas pontinhas, eu fiquei preocupada, eu peguei um pezinho e eu fiz essa mudinha aqui. Olha o espetáculo que tá essa planta. Olha isso. Ela merece um vaso novo, né? Porque ela tá linda. Eu tenho, então, tenho essa, tenho essa e aquela que eu te mostrei primeiro. E aí, eu quero te mostrar o meu dedinho de moça. Gente, quem me acompanha no canal, eu já tenho algum tempo no meu canal, e há dois anos, quase três anos atrás, eu comecei a cuidar de suculentas. Eu comecei a me encantar e eu comecei a cuidar. E eu comprei esse pezinho naquele pote pequeno, seis. E uma moça me disse que eu tinha que botar no sol e eu botei e ela queimou todinha. E sobrou uma mudinha. Dessa mudinha, virou isso aqui tudo, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é o meu sonho realizado. É encantador. Isso, essa planta me diz assim, ó, ela se submete à vontade de Deus, porque ela simplesmente deixou, assim, me deixa aqui que eu vou crescer. Só olha pra mim de vez em quando, me molha, pode ver, eu molho muito pouco. Ela fica lá naquela ponta lá, ó, do lado do sol, onde ela pega todo aquele sol. Então, essa é a minha original, original, minha, minha, que eu comprei desde, que eu cuido desde que ela era piquitita e sofreu todo tipo de problema. Essa aqui foi a que a minha irmã me deu o ano passado. Ela me deu essas três mudinhas e olha o que já cresceram. Olha isso aqui. Isso aqui pra mim é tesouro. Isso aqui não tem preço, não tem dinheiro que diga. Ah, eu sou um dedinho de moça, tem suculentas raríssimas de valores exorbitantes, mas eu sou encantada por essa aqui. Pra mim, é uma das mais lindas que tem. Eu sou encantadíssima com essa. Aí, eu quero te mostrar agora, essa aqui, isso foi uma atualização, tá? Olha o que cresceu o meu tostão. Vocês lembram? Ele ficava aqui. Tem uns vídeos que ele tá piquitito, que tinha vinte e poucos centímetros. Olha o desaforo que tá isso aqui. Olha o tamanho dessas folhas. Ele está... isso eu tenho vídeo no canal mostrando que eu replantei ele pra esse copo de verificador. Olha isso. Olha a perfeição. A quantidade tá demais. Ele tá simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. E aí, tem essa palavra que é escrita amor. E esse fundo branco. Olha isso. É lindo demais. Tá muito lindo. Agora, eu quero te mostrar outro cantinho. Vamos aqui. O Wagner fez essa mesa com o resto mesmo de madeira. Pra quando... como a gente tá no bairro que comecei ao inverno, e aqui cai muita geada. E algumas plantas não suportam geada. Então, pra eu pôr as minhas plantas aqui. Então, ela fez assim com o que deu. Não... não foi... aplainou o que deu pra eu não me machucar, né? Mas não foi como ele fez a minha lá com todo... porque tinha madeiras melhores. Então, aqui eu tenho os meus pés de fruta do sabiá. Eu tô semeando tomate aqui. Eu tenho o meu antúrio. Aqui eu tenho o meu tomilho, limão. As minhas plantinhas que eu botei pra cá. Lembra que eu comentei que eu tirei do banheiro e lá da sala. São as duas do banheiro, desculpa. Que elas vão ficando sem luz, ó. E elas vão ficando com a corzinha feia. Então, eu trouxe pra cá pra dar melhorar. A minha violeta eu trouxe pra cá pra pegar toda essa claridade e ela me dá florzinhas. A minha flor de maio tá cheia de botãozinho pra abrir. Ela tá linda. Consegui recuperar. Também tem vídeo no canal que eu quase perdi essa planta. Então, ela tá... Olha isso. Viva, saudável. Mas aqui dentro. Aqui. Tem que ser aqui. E isso aqui, o que que eu vou dizer desse meu pé de coração emaranhado? Como eu botei a mesa pra cá, ele tava arrastando no chão. Eu vou te mostrar lá em cima. Olha a mão... Olha a quantidade que tem aí em cima. Eu enrolei vários aqui dentro. Acho que uns quatro fios longos. Olha. Lindíssimo. Muito saudável. Ele amou ficar aqui. Amou. Também. Todo mundo... Ah, mas tem o variegata. Ah, tem isso. Ah, tem aquilo. Eu sou encantada por essa planta. Simplesmente encantada. Olha isso. Ela tá muito linda. Muito, muito, muito linda. Demais. E aí, então, tem esse cantinho que eu modifiquei. Aquele cantinho que eu estou apaixonada. As minhas atualizações. Vamos lá na rua. Agora aqui, não é uma coisa boa. Eu tive... O dia que o Wagner tá fazendo a minha... A minha estantezinha. Eu vinha olhar o meu eônico. Eu achei que ele tava todo retorcido. E ele teve um ataque de fungo. Nem foi coxonilha, gente. Foi fungo. Aí, eu peguei e fiz aquela mistura. Água, detergente. E lavei ele bem todo. Tudo, tudo lavei. Ainda tem algumas coisas aqui. Mas já tá tudo morto. Pode ver que tem umas pontas, ó. Tá vendo? Umas coisas pretas. Olha aqui. Isso aqui é o fungo. Os outros não tem. Mas eu lavei todos, né? Isso aqui é da... O pó da... Do serrar madeira. Do lixar madeira. Então... Mas tava assim... Eu achei que eu fosse perder a planta. Eu botei um vídeo lá no Instagram. Nos stories. Eu fiz, acho que, três vídeos comentando o que tava acontecendo. E eu esqueci de filmar pro canal. Então, por isso que eu resolvi mostrar. Nem tudo é... Beleza, né? Às vezes, essas coisas acontecem. Aqui no meu cantinho. Essa aqui, ó. Que eu ganhei. Eu tô tentando botar ela no sol pra ver se ela volta pra aquela cor que ela tava. E aí, eu comparando com a minha, ó. Essa que eu ganhei. De Natal. Que teve um ataque de... De coxonilha e... E ficou bem feinha. E eu consegui salvar essas aqui. Mas ela é bem diferente. Pode ver. É a mesma espécie, mas... Diferente. E eu tô achando que este... É igual a este. Será que eu tô enganada? Ou será que eu tô certa? Eu acho que essa eu também ganhei de Natal. Será que esta é igual a esta? Me parece ser. Então, eu botei lá pra cá. Agora, o que eu quero te mostrar... Que a minha haste floral, da minha black, tá aqui. Firme, gente. Ela enraizou, eu acho. A minha black tá simplesmente linda. Olha o que é esse miolo. Olha a minha metálica. Olha o que cresceu essa planta. Olha a minha... A minha... Olha aqui. Minha pele. E eu quero te mostrar em detalhes. Olha o que é a cor das pétalas dessa planta. Ela tá toda avermelhada. Tá vendo? Olha aqui. Olha ali. Olha as pontinhas. Olha o... Tá linda demais. Tá muito bonita. Muito, 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 muito. Então, elas estão crescendo. Mesmo com o tempo assim, elas estão crescendo. E o estresse tá dando essa cor linda nelas. Mas olha o detalhe. O esmalte tá feio. O detalhe. Olha ali. Muito lindo. Muito, muito. Essa aqui, ela começou a se abrir toda. Tá vendo? Ela tá maior. Ela tá conseguindo se abrir. Tá linda. Olha o meu McDougall. Olha o tamanho que tá essa planta. E ontem eu vendo um vídeo da Dani, da Bela Flora. Ela falando que essa é a planta diamante. Ela é de cultivo lento. Muito, muito lento. Então, é uma planta que tu vai levar alguns meses. Eu acho que um ano. Pra poder ver o desenvolvimento dela. Ela já cresceu um pouquinho. Né? Um pouquinho. Olha a minha chaviana como tá. Ela tá toda estressada do frio. Que de noite faz frio. E a mudinha. O que eu quero te mostrar que eu esqueci. Que olha ali a mudinha que eu botei. Da petle. Tá linda. Tá muito bonitinha. Ó. E aqui. E aqui. As minhas fantômi. Tão lindas. Gorduchas. Essa aqui que eu ganhei. Que é a minha orelhinha de gato. O meu príncipe. É isso então. Então aqui. Junto das minhas plantinhas. Que eu amo. Que eu adoro. E que me fazem muito, muito bem. Que me fazem muito feliz. Eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.